Fala meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer o unboxing dos recebidos da loja Wish Pra quem não sabe, a loja Wish é uma loja chinesa que vende produto diretamente da China Aí você vai me perguntar, mas Samuel, é confiável essa loja? Olha só, eu indico ela e olha só, a gente vai passar aqui pra esse unboxing São duas encomendas, essas duas encomendas aqui Vou abrir esse aqui, essa encomenda aqui é de um óculos Pra quem não sabe, já havia comprado outro Esse aqui foi o primeiro que eu comprei Esse foi o primeiro que eu comprei no site da Wish Olha só, muito bacana Eu comprei ele pra usar naquele capacete meu, estilo off-road Esse aqui pra andar durante o dia Esse aqui, se eu havia pedido na loja da Wish Olha só, bem embalado No plásticozinho também, ó Bacana Esse aqui transparente Pra mim usar o capacete Que não tem viseira, que é o estilo off-road Pra trilha Pra usar durante o dia Então eu posso ir Pra usar durante a noite também, quer dizer Durante o dia ou durante a noite Eu posso ir pra algum lugar mais distante durante o dia Com esse aqui, que é escuro E posso voltar à noite com este outro Que é transparente à viseira Bom, esse aqui Esse óculos Deixa eu dar uma conferida aqui Eles declararam No pacotinho Aqui um valor de 0,85 Como vocês virem aí 0,85 centavos de dólar Tá aqui ele Agora a gente vai para o próximo Próximo encomenda Essa próxima encomenda aqui Eu tava querendo receber ela bastante Tava bastante ansioso Essa aqui Eles declararam Um real de dólar Um dólar Um dólar Quer dizer E vai lá pra casa De três e poucos reais Dá uma conferida aqui E essa encomenda aqui É um pau de selfie Pau de selfie Que vai ser bastante útil Aqui pra nossa Pra nossas gravações Esse aqui não é um pau de selfie qualquer Ele vem com Ele vem com a entradazinha aqui Pra você acoplar no celular Aí quando você esticar ele Você estica bem Colocou o celular aqui Nesse engate Colocou o celular aqui nesse engate Acopou esse plug no celular E aqui embaixo Tem um botãozinho Pra você tirar as fotos Automaticamente Apertou aqui e tirou a foto lá Apertou aqui e tirou a foto lá Então com certeza Vai ser bastante útil Esse pau de selfie Aqui pra nosso canal E logo logo Eu estar gravando uns vídeos Com ele também Pra vocês verem como Vai ficar bacana demais Novas possibilidades De novos vídeos Show de bola E é isso aí galera Eu vou deixar o cupom aqui na descrição do vídeo Caso você for fazer a primeira compra no site da Wish Você baixa o aplicativo na Play Store E na própria Play Store também Você vai estar fazendo Claro, o download do aplicativo E quando baixar tem o cupomzinho de desconto Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Também a gente tem um grupo novo do WhatsApp Pra caso você que está assistindo o vídeo agora Queira participar Viste que o grupo do WhatsApp Ele é mais voltado ao mundo das motos Pra galera que curte bastante motos Você que curte moto Que quer trocar uma ideia Quiser entrar no grupo O link O link do grupo Vai estar na descrição do vídeo também E é isso aí Esses foram os dois recebidos Do site da Wish Muita gente tem medo de comprar da China Pensando que não vai chegar Mas chega sim galera E se não chegar Eles devolvem seu dinheiro Se você tiver qualquer dúvida A respeito disso Você também pode estar me perguntando Entrar em contato comigo Que eu vou estar tirando suas dúvidas Sobre como comprar da China Produços bacanas A preços de Não é nem de banana É a preço de Balinha de 5 reais 5 centavos Que nem existe Mas é só de 15 pra 100 Ou 20 Entendeu galera E esse foi o unboxing de hoje Muito obrigado por você Estar sempre acompanhando Nosso canal E até a próxima Fui